Olá, meu povo! Bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês! Bora lá que no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o lançamento nacional? Pois bem, chegou aqui pra mim um splash da Casa de Perfumaria Natura, que é sucesso! Eu tenho certeza que vocês irão amar daí do outro ladinho! Pessoa formiguinha, filha! Levanta a mão quem é formiguinha aí! Eita! Eu sou também! Gente, eu sou de todos os gostos, tá bom? Não! Eu não sou nem pro mais doce, nem pro mais floral, nem pro perfume... Eu sou de todos! Eu sou de todos! Eu não tenho isso comigo! Eu não consigo ter uma assinatura olfativa! Então, vamos lá! Eu gosto de tudo um cadinho! Fê, conta aí pra gente sobre o que você vai falar, filha! Olha aqui, eu recebi lá da minha consultora! Se você quer comprar Natura, filha, pede tempo não! Chama a minha consultora, que será a sua também! A Alexandra do Espaço AGS Cosméticos! Anotou? Tá aqui o WhatsApp dela! Chama lá agora, filha! Façam as comprinhas! Aqui, aqui ele, gente, da linha, da coleção todo dia! Olha ele aí! Lançamento 2024! Eita! Que me surpreendeu positivamente! Até mesmo porque aqui ele vem classificado como um frutal leve! Com uma bolinha só! Gente, com uma bolinha só! Sério mesmo! Vamos conversar sobre isso? E o nome também não condiz com o que eu sinto na fragrância! Romain e Flor de Amora! Aqui diz que ele é marcante, envolvente com anotizados caros frutais, certo? Ele é marcante! Ele é envolvente! Um perfume assim... Que você borrifa, filha! E é super elogiada de imediato! Perfumão mesmo! Mas não, gente! Ele não sinto nada do Romain! Já vamos logo falar! Sinto nada de Romain! Sinto nada de Flor de Amora! Eu sinto ele um perfume chip! Sempre frutado! Doce! Marcante! Eita! Perfumão, perfumaço! Diz mais o que aqui? Vamos lá! Só isso? 200 ml! Uma concentração splash, tá bom? Fixação dele! Na minha pele ficou moderadamente legal, tá? Sim! Não ficou leve como está descrito aqui, não! Aqui diz o seguinte... Desperte seus sentidos com a fragrância de Romain e Flor de Amora! Nada disso! É uma fragrância adocicada e envolvente! Eu tô lendo de perto, gente, porque eu tô sem óculos, tá bom? Notas frutais de Romain aparecem na saída e são encorpadas com notas florais! Ah! Nada de Romain! Zero Romain! Sobressaindo a Flor de Amora! Eita! E o jasmin, fecente jasmin, sinto! Um cheiro, um corpo, né? De um cheiro floral branco, tá bom? E eu vou dizer pra vocês o que vem no meu olfato! Aqui diz também que o fundo com a nota doce do caramelo realça essa combinação! Pois bem! A única coisa que a gente sente de real aqui é o caramelo! Fê! E a caixinha, filho! Legal? Legal, né? Olha que massa! Até os splashes da marca da Natura trazem as caixinhas! É luxo, né, gente? É casa de Fê Maria Natura! É um sucesso demais! Vamos lá! A fragrância! Tá aqui o seu frasco! Fê, filho! Mas eu conheço vários frascos nessa mesma tonalidade! Pois bem! Se eu colocar entre os meus ali, ele se perde na mesma tonalidade! Ô, gente! Fica tom sobre tom, né? Sim! É muito parecido com os outros tons que eu tenho aqui de splashes da Natura na minha coleção! Meu povo! Sem óculos ainda! Eita! Que eu não ia enxergar ele nunca ali dentre os outros! Bora lá! Vamos borrifar? Vamos sentir? Você sente daí que eu sinto daqui, filha? O poder desta fragrância! O poder deste splash! Vamos lá! Tampinha arrasa muito! Tem até clique, ó! Eita! Coisa maravilhosa! É Natura, né, gente? É Natura! Ó, não decepciona nunca! Olha só! Eita! Pode pegar pela tampinha! Pode mexer, saculejar com solta! Ah, beleza! Agora vamos fazer aquele esquema, filha! Sente, 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 já compraram? E aí, o que vocês acharam? Me contem aí nos comentários! Fê! Achei também a mesma coisa que você, Fê! Eu senti romance, senti amor, senti nada, filho! Não tem! Meu povo! Ele abre! Suculento! Gostoso! Por conta da laranja sanguínea que eu sinto nesta abertura! Sim, é suculento! Dá água na boca! Um cheiro que já abre doce de imediato, tá? Frutal! Frutal também! Mas nada da romã! Aqui, meu povo! Nós temos um corpo floral branco! Do que se trata? Da gardenia, do jasmim e da flor de laranjeira! São as três notas olfativas florais que se realçam! Que se destacam no perfume, tá? Então, traz esse corpo floral branco! E com o fundo doce que vem da baunilha! E com o mel também! Eita, Fê! É açucarado, filha! É doce, envolvente, marcante! Açucarado! É aquele perfume que os homens amam sentir nas mulheres! É pra você passar, ser anotada e ser elogiada! Delícia! Fê, mas conta aí! E o lado frutado? O que você sente desse frutal? Vamos lá! Eu sinto aqui um frutado roxo delicioso que não vem da amora e sim da ameixa! É como se nós pegássemos aquele cheirinho da marca O Boticário, ameixa negra! O Splash! Ameixa negra! Deliciosa! Madura! Doce! Gostosa! Suculenta! Pois bem! Esse mesmo frutado roxo, tá bom? A ameixa junto com o toque do frutado também que temos da nectarina, do pêssego! Então pega essas duas frutas, junta, Fê! Vai lá! Elas se complementam, elas se completam junto com o corpo floral branco delicioso de arrasar e com fundo caramelizado, doce e com essa nuance que vem do mel! É isso que vocês também irão pegar daí do outro ladinho! Tá bom, Fê? É um frutado de romã e de amora, não filha? Não! É um frutado daquela ameixa madura, gostosa, suculenta, com pêssego, uma abertura deliciosa da laranja sanguínea e com essa pegada que eu disse a vocês, né? Com todas essas propostas, com todas essas menções que eu disse. Em relação ao desempenho, vamos lá! Vou contar pra vocês! Essa é uma fragrância que não ficou leve daquele jeito que mostrou na caixinha, né? Não, não tem somente um pontinho. Essa é uma fragrância que vai de boaça até seis horas na minha pele e exala cerca de quarenta minutos a uma hora! Eita, Fê, que eu já quero pra minha vida, filha! Eu achava que não fixava nada! Veio com uma bolinha só, né? Intensidade baixíssima lá na caixinha da marca da Natura. E aí, filha? Então, eles estão enganados? Estão enganados! Aqui deveria ter duas bolinhas, tá? Então, traz uma intensidade moderada que é muito legal, tá? De parabéns! Eu gostei, usar, testado e aprovado! E agora vem aquela perguntinha que vocês sempre me fazem, né? Fê, lembra importado famoso? É, lembra sim! Tá bom? Lembra! A casa de perfumaria Natura nunca traz perfumes inspirados, né? Ou algo que lembre perfumes importados famosos. Eu acho que sempre traz muita autenticidade. Porém, de vez em quando, a Natura nos traz, sim, um cheiro bem parecido com o importado, que é o caso deste splash aqui. Veja a conta logo, filha, qual ele lembra! Vamos lá! Gente, traz o mesmo cheiro do nosso querido, famoso e amado doce também, que é o Skandal de Jean Pogotier. Essa fragrância aqui da moleque com as perninhas pra cima. Eita, que ela está eufórica, ela está empolgada, ela está o quê? Afogada num pote de mel. Pois bem, o mesmo cheiro, meu povo! É... A mesma laranja sanguínea de saída, o mesmo frutado. Aqui nós temos somente o pêssego, tá? Isso! Aqui no Skandal é apenas o pêssego. Aqui nós temos ameixa gostosa junto com pêssego. E laranja também. Pois bem, cor floral é igual, 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 igual. E o fundo, aqui diz que temos apenas o caramelo. Porém, sentimos esse dulçor que vem do mel e caramelizado ao mesmo tempo. Ô gente, pra quem gosta de um, vai gostar de ter o outro na coleção, tá? Porém, o preço da Natura é bem barato, é bem em conta. E você vai ter uma fragrância com desempenho moderado. Que vai até 6 horas e exala deliciosamente de 40 minutos a 1 hora. Eu amei, amei, amei e super recomendo a vocês. Vai lá, filha! Perde tempo não, entra em contato agora com a nossa consultora Arle do Espaço AGS Cosméticos. E façam as comprinhas, né? Já está dentro dos meus splashes marcantes e doces que eu mais amo aqui na minha coleção. E vocês? Eita, Fê, que não aguentei não. Eu sufoquei com ele, achei ele forte, achei ele enjoativo, achei ele muito doce. Ele é, ele é doce de verdade, tá? Pois bem, contei, disse tudo sobre a fragrância aqui no nosso canal. Agora me contem aí nos comentários o que vocês acharam. Eita, gostaram também? Então é sobre isso, meu povo. Olha só, beijo ultra mega carinhosíssimo no coraçãozinho de cada um de vocês. Fiquem todos com Deus. E até o nosso próximo vídeo. Tchau, gente! Beijo grande no coração!